E só fez o bem que nasceu em completa Humildade Que ainda menino, seus pais precisaram Ir para outro lugar Pois, meu Deus Nascido de uma virgem santar Rei de Deus, o Pai Que ainda tão pequeno Confundiu os honores e ensinadores Que realizou tantos milagres E a santa doutrina pregou Que curou milhares de enfermos Foi tão perseguido Mas pelos seus leais seguidores A santa doutrina pregou A santa doutrina pregou Que ainda tão pequeno E a santa doutrina pregou E a santa doutrina pregou Oh, rei toda a cruz, rei em meu monte, rei Cristo. Senhor, vive a voz, sua missão foi levado em seu campo e corpo. A CIDADE NO BRASIL Que muito lutou e conseguiu enviar o Consolador Que junto consigo formaram e dirigem esta igreja apostólica Que muito lutou e conseguiu enviar o Senhor Que muito lutou e conseguiu enviar o Senhor Os filhos que foram e conseguiu enviar o Senhor Que muito lutou e conseguiu enviar o Senhor Amém 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 Que curou milhares de enfermos Foi tão perseguido Mas pelos seus leais seguidores E foi que deu sua vida Para salvar O reino da cruz Leia a morte 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 Sua missão Foi elevado Em seu corpo Nas alturas O reino da cruz Que muito lutou E conseguiu enviar O Consolador E junto consigo Formaram e dirigem Esta igreja apostólica Jesus Que o consolador E conduz em galer O reino do céu Os fiéis Que furem de Deus E lhes obedecer Um grande amor O cleansing Foi Jesus Próximo Salvador O príncipe da vida da luz, da paz e do amor, digno és para sempre, louvado seja o Teu nome, eternamente te adoraremos, és nosso Rei Senhor, louvamos em Jesus, louvamos em Jesus, louvamos em Jesus, Senhor, louvamos em Jesus, louvamos em Jesus, louvamos em Jesus, louvamos em Jesus, amém.